Está em você, o que o amor gerou, ele vai crescer E há de ser sem dor, ah, eu hei de ver você, nina, e ele dormi Hei de vê-lo andar, falar, sorrir Então quando ele crescer, vai ter que ser homem de bem Vou ensiná-lo a viver, onde ninguém é de ninguém Vai ter que amar a liberdade, só vai cantar em tom maior Vai ter a felicidade de ver um Brasil melhor Vai ter que amar a liberdade, só vai cantar em tom maior Vai ter a felicidade de ver o Brasil melhor Vai ter a felicidade de ver um Brasil melhor Vai ter a felicidade de ver um Brasil melhor